A Parábola do Joio Martinho Lutero Tradução Felipe Sabino de Araújo Neto Narração Diego Urbano Propôs-lhes outra parábola dizendo O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio e ataio em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. 1. O próprio Salvador explicou essa parábola no mesmo capítulo, mediante solicitação de seus discípulos e disse, O que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Esses sete pontos de explicação compreendem e claramente apresentam o que Cristo quis dizer com essa parábola. Mas quem poderia ter descoberto tal interpretação, visto que nessa parábola ele chama as pessoas de semente e o mundo de campo, embora tenha na parábola anterior a essa definido a semente como sendo a palavra de Deus, e o campo as pessoas, ou o coração das mesmas. Se Cristo mesmo não tivesse interpretado essa parábola, 2. Permita-me fazer uma observação aqui, para o benefício do sábio e erudito que estuda as escrituras. 3. Imitação ou suposição não são permitidas na explicação da escritura, mas a pessoa deveria e deve estar certa e firme. Assim como José em Gênesis 40, 12, interpretou os dois sonhos do copeiro e do padeiro tão diferentemente, embora se assemelhassem e não fez de um a cópia do outro. É verdade, o perigo não teria sido grande se a semente fosse interpretada como a palavra de Deus. Mesmo assim, tivesse esse sido o caso, a parábola não teria sido entendida corretamente. 3. Ora, esse evangelho nos ensina como o reino de Deus, ou o cristianismo, acontece no mundo, especialmente por causa do seu ensino, a saber que não devemos pensar que somente os cristãos verdadeiros e a pura doutrina de Deus habitarão sobre a terra, mas que deve haver também cristãos falsos e hereges, para que os cristãos verdadeiros possam ser aprovados, como São Paulo diz em 1 Coríntios 11 e 19. Pois essa parábola não trata de falsos cristãos, que são tão artificiais em suas vidas, mas daqueles que são anticristãos em sua doutrina e fé, sob o nome de cristão, que belamente desempenham o papel de hipócrita e causam danos. É uma questão da consciência e não da mão. E eles devem ser servos muito espirituais para serem capazes de identificar o joio entre o trigo. E a suma de tudo é que não deveríamos nos maravilhar nem ficarmos aterrorizados se entre nós se espalham muito falso ensino e falsa fé. Satanás está constantemente entre os filhos de Deus. Jó 1, 6. 4. Novamente, esse evangelho ensina como deveríamos nos conduzir para com esses hereges e falsos mestres. Não devemos extirpar nem destruí-los. Aqui ele diz publicamente para deixar que cresçam juntamente com o trigo. Temos a ver aqui apenas com a palavra de Deus. Pois nessa questão, aquele que erra hoje pode encontrar a verdade amanhã. Quem sabe quando a palavra de Deus pode tocar o seu coração? Mas se ele fosse queimado na estaca ou destruído de outra forma, poderíamos nos assegurar que nunca descobriria a verdade. E dessa forma, a palavra de Deus é arrebatada dele e se perde aquele que poderia ter sido salvo. Daí o Senhor diz aqui que o trigo também seria arrancado se fôssemos tirar o joio. Isso é algo terrível aos olhos de Deus e nunca pode ser justificado. 5. Disso, observemos quão extremos e furiosos temos sido esses muitos anos, ao desejar forçar outros a crer. Recebendo turcos com espada, hereges com fogo, judeus com morte e erradicando assim o joio com o nosso próprio poder, como se fôssemos aqueles que podem reinar sobre os corações e espíritos e fazê-los piedosos e justos, algo que somente a palavra de Deus pode e deve fazer. Mas com assassinatos, separamos o povo da palavra, de forma que não possa operar sobre eles. E trazemos assim sobre nós mesmos um duplo assassinato, até onde reside em nosso poder a saber em que matamos o corpo no tempo e a alma na eternidade. E com isso, dizemos que fizemos um serviço a Deus pelas nossas ações e desejamos merecer algo especial no céu. 6. Portanto, essa passagem deveria com toda razão aterrorizar os grandes inquisidores e assassinos de pessoas, mesmo que tivessem que lidar com verdadeiros hereges. Mas no presente, eles queimam os verdadeiros santos e são eles mesmos os hereges. O que é isso se não arrancar o trigo, pretendendo estarem exterminando o joio como pessoas loucas? 7. O evangelho que lemos hoje também ensina com essa parábola que nosso livre arbítrio equivale a nada, visto que a boa semente é semeada apenas por Cristo, e Satanás pode semear apenas a semente do mal. Como vimos também que o campo de si mesmo produz somente joio, que o gado come, embora o campo os receba e fique verde, como se fossem trigo. Da mesma forma, os falsos cristãos, entre os verdadeiros, não são de nenhuma utilidade, se não para alimentar o mundo e ser comida para Satanás, e são tão belamente verdes e hipócritas como se fossem apenas os santos, e mantêm o lugar na cristandade que pertence a eles. E por nenhuma outra razão se não esta. Eles se gloriam de ser cristãos e estar entre os cristãos na igreja de Cristo, embora vejam e confessem que vivem vidas ímpias. 8. Nisso o Salvador retrata aqui também o espalhamento que Satanás faz de sua semente, enquanto o povo dorme e ninguém vê que o fez, e mostra como Satanás se adorna e se disfarça para que não seja tomado como Satanás. Como experimentamos quando o cristianismo foi plantado no mundo, Satanás colocou no meu meio falsos mestres. As pessoas pensam aqui com segurança que Deus está entronizado sem um rival, e que Satanás está a milhas de distância, e ninguém vê nada exceto como eles ostentam a palavra, o nome e a obra de Deus. Esse curso se prova belamente eficaz. Mas quando o trigo cresce, então vemos o joio, isto é, se formos cuidadosos com a palavra de Deus e ensinarmos a fé. Vemos que ele produz fruto, então vagueia e o antagoniza, e deseja se assenhorear do campo, e teme que somente trigo cresça no campo e seus interesses sejam ignorados. 9. Então a igreja e o pastor se assombram, mas não lhes é permitido fazer julgamento, e avidamente desejam interpretar tudo como bom, visto que tais pessoas portam o nome de cristãos. Mas é evidente que elas são joio e semente perversa, se extraviaram da fé e caíram, confiando nas obras. Os santos lamentam por causa disso diante do Senhor, orando com sinceridade de espírito, pois o semeador da boa semente diz novamente, eles não devem arrancar o joio pela raiz, isto é, devem ter paciência e suportar tal blasfêmia, e encomendar tudo a Deus. Pois embora o joio estorve o trigo, todavia o primeiro torna o último o mais belo de se contemplar, comparado com o joio, como São Paulo também diz em 1 Coríntios 11 e 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Isso é suficiente sobre o texto de hoje.